Música Olá, bom dia, filhos ricos, falem com a informação de SASGAS, Ramuto Corral, Zonito, Ronaldo e Tarrarrua Informação. Diretor Executivo SASGAS, presidente do CCLM, participa na cerimônia do Fundo do Veterano Sira e do município de Mano Parra e Sámen. Diretor Executivo SASGAS, senhor Edwin Duarte Soares Noronha, muito com o presidente do CCLM, senhor Vidal de Jesus Ria Clema, e a cerimônia entrega fundus subsidio da estudante na inrua nulu, uang húsi veteranus 03 no 4ac, tindem makhalau estudia nível universidade, namo se baggrupo veteranus tindem makhalau atividade ekonomi. Enquanto a cerimônia nè, faemos fundus baggrupo unidade do CCLM ou dihakiak ikan, ia grupu ida, no grupu walu makhakiak karau. Total orçamento ramuto toluluresinual, atusratnenuluresinida.limanuluresin toluscentavos, orçamento neufarreba subsídio da educação, 10 mil nova grupo e economia, 20 mil inclui administração operacional, 8 mil ponto 53 centavos. Tire presidente do CCLM, senhor Vidal de Jesus Ria Clema, e a cerimônia informa que, durante, veteranus balunma kakadafulan simus tirana direita, nebe 0 a 3 no 4 a 7 lahetan subsídio ruma. Também, ema que CCLM hatam a proposta via Parlamento Nasional ou diaproba orçamento basira. Senyor Vidal de Jesus Ria Clema, na aumenta liutang kata, que estudante sira nebe veteranus 0 a 3 no 4 a 7 niauan kada munisípio, hamuto kemanain ruanuluma kahetan subsídio neem. Odiakman sira, nebe simudala ida de, kada ema ida orçamento dolar atuslima. Tem 0 a 3 no 4 a 7, 0 a 3 no 4 a 7, 0 a 3 no 4 a 7 niauan kumunogutu ane seca halugamano. Em 1914 vale tempo, simu re la osa, no ful la cura, mas ilegi da bacaraite de la jeta. Quando va a regime especial mos, sila nebe, simu osan pulpuna nua lupa. Quando va a subsídio escolar mos, simu osan pulpuna nua lupa. Onde va a subsídio escolar mos, sila nebe, simu osan pulpuna nua lupa. Onde va a subsídio escolar mos, sila nebe, simu osan pulpuna nua lupa. Onde va a subsídio escolar mos, sila nebe, simu osan pulpuna nua lupa. Eta dia kliu lá com matenec duke lá com patria. Hane san mos valentil sirane bie, sirane motto mateka moris. Tenki ucun nasikan e senyor Edvin Soares norroñe acrescenta kata. Estudante sirar labeli harai baborosa. Mais importante liu maka perpara angba estudahu di lidera nação dia. Futuro en mai. Obrigado. 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 Obrigado.